12 horas e 37 minutos, vamos falar das Olimpíadas, os treinamentos continuam e a gente vai trazer agora com a Marquinhos de Pereira que fez o sobrevoo pela cidade, um treinamento aéreo de segurança para o período das Olimpíadas, vamos com ela agora. Marquinhos de Pereira, é com você. Marcio, foi isso mesmo, o exército fez um mapeamento do espaço aéreo de Manaus, identificou pontos estratégicos que vão ser monitorados aí durante os Jogos Olímpicos e algumas aeronaves vão ser usadas, a gente conheceu algumas delas, a maioria aí é modelo francês e norte-americano, elas tem uma autonomia de voo em torno de 3 horas e 20 minutos, são preparadas para tudo, tem armamento, vão ser usadas tanto na questão da segurança como no transporte, nas questões de emergência. E aí o trabalho do exército vai ser feito em parceria com as outras agências e também com a polícia militar do estado. O comandante do quarto Bavex do exército aqui na capital disse que eles são preparados para tudo, já são treinados há um bom tempo, eles estão a postos e preparados para o que vier a acontecer aí. Vamos torcer para que tudo aconteça bem, tudo ocorra bem aqui na capital, eu volto com você no estúdio. Obrigada Marquinhos e Pereira e ela ainda fez um sobrevoo na cidade junto com o exército ali, viu minha gente? 12 horas e 38 minutos, você que ficou o programa inteiro ligando para participar do Agora, premiado, fica esperto porque o momento é esse. A gente vai lá para a zona leste da cidade, já tem tempo de chamar a vinheta não né diretor? Não dá tempo de chamar a vinheta não né? Dá só tempo de sentir esse cheirinho. Então quando eu disser alô, você que está aí na zona leste não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção, alô. Eu adoro, eu me amarro, eu adoro. A gente conseguiu. Hã? A gente conseguiu. Conseguiu, caboca. Como é teu nome? Diana. Diana. Isso. Diana, parabéns Diana. Pessoal do Segredo do Cofre, aprende. Aprende com o pessoal do Agora, premiado, como atender o telefone animado, que é a Tiana lá do Nova Leste, não foi isso? Do Zona Leste, lá do Ouro Verde, atendeu e atendeu animado. Quem está em casa, Tiana? Tiana. Oi. Diana. Oi. Quem está em casa, Diana, rapidamente? Tá, o meu filho Danilo, de 11 anos, o meu filho Carlos Eduardo, de 6, e o meu filho Igor, de 19 anos. Um beijo para todo mundo. Fala com a produção aí, viu? Você que está em doutorado, a gente vai encerrando mais essa edição do programa da comunidade. E encerra, claro, com fotos da internet. Tchau, gente, até amanhã, amanhã é sexta-feira! Uhul! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma